Olá amigos, aqui é Cleron Andarilio. Dessa vez eu vou explicar melhor o que eu já expliquei várias vezes em antigos vídeos, em vídeos maiores. Eu vou explicar por que que Hollywood foi para o lado da lacração, para o lado do Oak. Vou explicar bem rápido, já tinha feito um vídeo disso bem antes, bem anterior. E esse aqui é um vídeo mais rápido, então vamos lá. Primeiro motivo, sinalização de virtude. Por que sinalização de virtude? Como eu digo, lacração, o Oak, não é fazer coisas boas, é sinalização de virtude, é política. É mostrar que você é bom, mas na verdade fingir que você é bom, mas você não é bom porcaria nenhuma. Mas por que que eles fizeram isso? Por que que eles se incomodaram em fazer isso? Por causa dessas pessoas aqui. Harvey Weinstein e Jeffrey Epstein. Harvey Weinstein é um produtor grande de Hollywood, que se envolveu em muitos filmes. Ele é um produtor, um executivo grande de Hollywood, com muito poder. E molestador de mulheres, atrizes, pessoas dentro da indústria. Todo mundo já sabia dessa história do Harvey Weinstein. Todo mundo. Aí quando as denúncias começaram a se acumular e as evidências começaram a surgir, ele foi preso. O pior é que muitas atrizes que se chamavam feministas protegeram esse cara. Chamaram ele de feminista, de não sei o que lá, que lutava pelas mulheres, etc. E essas mesmas atrizes que adoram sinalizar virtude ficaram quietas quando ele foi preso. E Jeffrey Epstein, o cara da ilha, cheio de PDF, que envolveu gente poderosa, gente cientista, bilionários, políticos, principalmente democratas. Porque todo mundo sabe que Hollywood é mais para o lado do partido democrata. E um monte de celebridades. Essas celebridades aí que adoram sinalizar virtude estavam no log do avião na visita da ilha desse cara aí. Entendeu? Envolvidos nessa coisa, né? Aliás, só pra você ter uma ideia. Acólito, a Leslie Headland, a showrunner da série Acólito Star Wars, era secretária do Harvey Weinstein. Ela tinha vários postes protegendo ele. Quando ele foi preso, ela apagou os postes e fingiu que nada aconteceu. E ela tá aí agora falando, pregando pela comunidade LGBT, pregando feminismo, né? Tá aí. Exatamente por causa disso. E, segundo motivo que Hollywood adora fazer isso, né? Voltou para o lado woke da força, política. Eu, se eu falar, você não vai entender. Então, eu vou deixar outra pessoa falar. Nesse caso, esse cara aqui, Kanran Pasha. Kanran Pasha é um produtor, escritor, roteirista e diretor de Hollywood, que foi cancelado de Hollywood, aliás. Ele é paquistanês-americano, né? E ele deu uma entrevista em 2019 para um canal que, tecnicamente, era da liga nerdola americana chamado Midnight Ash. Checa a entrevista, eu legendei, e olha o que ele fala. Você sabe, você sabe, esse path we're on was set in motion the moment Trump was elected, right? E many of the choices that were made, many of the choices in Star Wars that were made were as a result of people in Hollywood seeing the election of Trump as, you know, they literally saw it as the rise of Hitler. And I have my critiques of Trump, but he isn't that. And so, and they saw it that way and so they suddenly went to this mode of we've got to take control of all messaging and put out as much anti, what they consider to be anti-Trump messaging, which became extreme left messaging, which I don't think the audience wants either, right? And that's what it's been for the last two or three years. And even though they don't believe any of the stuff that they're saying, they're like, well, we've got to do this because we've got to, we've got to stop this force of history. I'm like, man, you're, if by going to an extreme leftist position where now people are like, you know, end capitalism, right? End the nuclear family, right? Nobody wants this crap. And if you're feeding this crap into entertainment, people are going to stop watching this. You don't believe any of this. You're just saying it because you think that's what's going to beat Trump. I'm like, that's what's going to get the right side of history. Incrível, né? E, agora, o Homem-Laranja é a possibilidade de voltar. Hollywood vai dobrar, né, o esforço do lado da lacração, do lado da agenda, né? Mas isso é uma coisa que até mesmo as pessoas de dentro de Hollywood já estavam sentindo e não podiam falar. Pessoas, obviamente, que não tinham muita coragem. Outras pessoas tinham. Exemplo, Quentin Tarantino. Quentin Tarantino deu uma entrevista para Bill Maher. Bill Maher é um comediante, né, que fala de assuntos de política também. Mas ele é um comediante e de esquerda. Ele é liberal, de esquerda, hollywoodiana. E ele mesmo não gosta da agenda woke. E ele estava falando, ele deu essa entrevista em 2021 para o Bill Maher. Olha só o que ele disse. O que ele disse? O que ele disse? O que ele disse? Incrível, né? Até ele sabe que na agenda a mensagem é mais importante que tudo mesmo, que a mensagem seja idiota. E não é só isso, gente. Tem ainda também o comediante Rick Gervais, um comediante britânico que apresentou o Golden Globe, o Globo de Ouro, um tempos atrás, e ele jogou na cara. E eu, como youtuber, Claron Mandarilho, e que combate esse tipo de coisa, agenda, eu concordo com ele, com o que ele disse. Dá uma olhada no que ele disse para as celebridades na cara deles. Se você, se o ISIS começasse a streaming service, você ia chamar seu agente, não? Então, se você ganou um ano, não usou a plataforma para fazer um speech político, você não tem posicionado a lutar o público sobre nada. Você não sabe nada sobre o real. Muitas vezes você spent menos tempo em escolares que Greta Thunberg. Então, se você ganou, come up, accepta sua pequena award, thank you agent and your god and fuck off, ok? So... It's all ready through... Incrível, né? Desde então, ele nunca mais apresentou um novo Globo de Ouro ou qualquer premiação em Hollywood. Mas é para você ver o que eu quero dizer. Obrigado por assistir essa explicação e a gente se vê outro dia.